Olá pessoas, aqui eu vou falar pra vocês é o Lion da Central e sejam bem-vindos ao Veredito, que é o nosso quadro aqui da Central que a gente analisa, né, da nossa crítica, da nossa Veredito sobre um game ou um filme. A bola da vez é o I.O., né, esse que é um novo filme da Netflix. Honestamente, eu descobri ele por acidente, eu tava checando na Netflix hoje, que é dia 18, que foi o dia que ele foi lançado, apareceu e eu fiquei interessado pelo trailer, pensei assistir, que tinha lançado hoje, e eu fui lá e assisti. E agora eu vou trazer a análise pra vocês. Normalmente, todos os vídeos do quadro do Veredito são feitos com um roteiro, com um script bonitinho, detalhado, pra trazer, né, aquela análise com qualidade pra vocês. Mas honestamente, eu vou te adiantar que esse filme é uma porcaria, ele não vale o seu tempo. Então, eu penso sim que ele também já não vale o meu tempo de fazer um roteiro, fazer um script. Então, eu tô gravando agora sem roteiro, vou ficar falando mesmo no microfone, vou dar minhas opiniões, vou passar o que eu pensei do filme pra vocês. E se vocês até gostarem, né, desse formato mais, menos scriptado, né, mais natural, vamos dizer assim, como se fosse uma conversa mesmo, do estilo do Veredito, me avisa, deixa aí nos comentários, que eu quero saber a opinião de vocês do que vocês acham do Veredito sem roteiro, beleza? Então, deixa os comentários aí e bora pra análise. Bem, o I.O. é um filme da Netflix, foi lançado dia 18 de janeiro, né, hoje, ele tá trazendo aí um casting de incríveis três pessoas, sim, só tem três atores no filme, basicamente. Que é a Margaret Cawley, que vocês devem se lembrar, né, pela incrível atuação do Death Note, né, a grande protagonista do Death Note, coisa incrível. E o Anthony Mackie, né, ele que parece ser o único que se importou com o projeto, que ele é o Falcon, né, dos Vingadores. Ele que provavelmente foi 99% dos gastos, né, do budget desse filme, eu acho que foi só pra contratar ele, porque parece que eles não gastaram mais nada de resto. Literalmente, tem um outro ator, é o Danny Huston, que tá interpretando o Dr. Henry, a gente vê ele por, tipo, 10 segundos depois, ele some. Então, basicamente, o filme se passa ao redor da mina do Death Note e do Falcon, e acabou. A proposta é que a Terra sofreu uma mutação de poluição e mambo-jumbo tecnológico-científico, e a atmosfera mudou e agora a gente não consegue respirar, é tóxico, a gente morre. Beleza. Então, ao invés de tentar consertar a cagada do planeta, a gente resolve ir pra uma lua de Júpiter, né? Então a gente consome um monte de espaçonave e vai todo mundo pra Júpiter. E aí, né, a mina do Death Note ficou aqui na Terra. De acordo com a história, ficou, né, a mina do Death Note e o pai dela, que é um doutor. Eles ficam na Terra pra poder ficar estudando e ver se eles encontram uma solução pra gente poder ficar vivendo na Terra. O filme começa daí e, cara, apesar de ter uma proposta interessante, apesar de ter uma versão interessante de um apocalipse na Terra e começar até que bonito, começar bem mostrando realmente um mundo destruído e ela explorando e ela fazendo aquelas coisas de buscar suprimentos. Quando ela sai da cidade, dos primeiros momentos do filme, ela sai da cidade, da exploração que ela tá fazendo e ela volta pra base dela, você já começa a ter um monte de falhas porque eles setam o universo como se a Terra inteira estivesse destruída e você não pudesse respirar. E aí, quando ela chega na base dela, ela tira a máscara e ela fica de boas. Ela começa a andar livremente fora da base dela, tipo, no quintal da casa dela e, tipo, ela consegue respirar de boas. Então, tipo, qual que é a lógica? Você coloca uma regra no seu universo e, um momento depois, você cancela essa regra. Por que que, tipo, é o quê? Só a galera da cidade tá infectada? A galera que tá, tipo, numa montanha, que é onde tá a base dela, ela pode esperar de boas. Então, já começa o filme totalmente errado aí. O filme não tem regras. As regras desse universo não fazem sentido. Aí a gente começa a passar, tipo, meia hora, quase 40 minutos só com a mina do Death Note. A gente acompanha ela, ela fica explorando, tá, 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 tá. E aí, depois de um certo tempo, aparece o Falcon dos Vingadores. Ele chega num balão voador, não sei como é que ele faz essa coisa. Eu não sei como é que ele controla o balão. Na verdade, ele não controla, né? Ele fica o Deus da Ará. Mas, de alguma maneira, miraculosa pelos poderes do roteiro, ele consegue pousar exatamente, né, na base da mina do Death Note. E aí, eles começam a se conhecer. E aí, você tem, né, um incrível desenrolar bizarro de relações desses dois. E eu não quero spoiler, se bem que, tipo, honestamente, o filme é tão ruim que eu nem sei por que eu não spoileria. Eu acho que faria um grande favor a vocês contando a história do filme. Mas, long story short, o relacionamento entre os dois é simplesmente esquisito. Eles não se falam muito. E eles esperem, eles realmente acreditam que você vai ver um romance brotar deles, sabe? Tipo, ele é um cara que acabou de perder a esposa. Ele tá, tipo, super sédio, super triste. E ela é uma garota que, tipo, não tem nem 20 anos de idade. E, tipo, ela quer dar uns pega nele. Tipo, oi, o cara acabou de perder a mulher. Tudo bom? Oi, Brasil? Vamos acordar aí, por favor, roteirista? Vamos mudar essa coisa aí? E, sabe, tipo, eles têm que sair da Terra, porque as últimas naves estão pra partir. Isso aqui não é spoiler porque tá no trailer. Eles têm que sair da Terra rapidamente. Eles têm que ir logo pra Júpiter, lá pra Io. E, ao invés de eles saírem correndo, né? E ter essa tensão do filme, dessa trama deles saírem da Terra, deles correrem até a nave, o filme passa todo o tempo que ele tem restante, não mostrando essa corrida até a nave. Mas eles ficam, tipo, basicamente sentados na base, desenrolando e se relacionando por mais 20, meia hora. 20 minutos, meia hora. Até, tipo, o final do filme que é, tipo, cara, não vou spoiler, mas, tipo, meu Deus, que final horroroso. Eu só tô falando isso pra, tipo, falar que, tipo, no final é 1 hora e 20. Assim, o filme só tem 1 hora e 20 de duração, tá? Além de só ter 3 atores, tecnicamente 2, porque um só aparece por 10 segundos. Ele só tem 2 atores e ele só tem 1 hora e 20 de duração. Ou seja, é um filme super curto, pelo menos você não vai perder tanto tempo da sua vida com essa coisa horrorosa. Mas, cara, esses 1 hora e 20 que você tem de filme são incrivelmente chatos. Não acontece absolutamente nada o filme inteiro. Você não tem conflitos, você não tem, sabe, grandes revelações, você não tem alguma coisa interessante rolando. É só, tipo, a mina do Death Note e o Falcon batendo papo e, tipo, tendo, sabe, diálogos extremamente esquisitos e desconfortantes. E, tipo, eles te forçam a você ver os dois se relacionando, sendo que o cara acabou de perder a mulher e ela, tipo, sabe, tem um relacionamento à distância com o cara em Júpiter. Então, cara, nada faz sentido. O filme, tipo, é muito ruim. O roteiro é horroroso. Acho que a única coisa que salva esse filme é o visual. O visual do filme é bonito, mas, honestamente, isso não justifica, sabe, gastar 1 hora e 20 da sua vida. Sério, ele é uma grande decepção. Eu queria não ter encontrado ele, eu queria não ter assistido ele. Se eu pudesse, sabe, eu teria apagado isso da minha memória. Mas o que eu posso fazer é avisar vocês do quão ruim ele é. A avisar que absolutamente tudo nele não vale a pena. E dar o meu veredito que eu daria uma bela de uma nota 3. Eu acho que esse filme é uma nota 3 de 10. Ele é bem lento, ele é bem chato, não acontece absolutamente nada, a atuação é ruim. Só o visual que salva um pouquinho. Mas, cara, a história é horrorosa e o final é a coisa mais bruxante e decepcionante do mundo. Fique longe desse filme. E, é claro, ele tá no padrão de filmes da Netflix. Parece que a Netflix só sabe fazer série. Os filmes da Netflix ainda são pobres. Tirando um bird boxzinho aqui e acolá, sabe, os filmes são meio ruinzinhos. Espero que a Netflix consiga investir um pouco mais nos filmes e trazer coisas legais. Porque, como deu pra ver, não deu pra salvar com o I.O. Beleza? Galera, deixem nos comentários o que vocês acharam desse estilo de veredito. Se vocês acham mais interessante bater no papo assim, sem tanto mimimi, sem tanto roteiro. Ou se vocês preferem mesmo com um roteiro mesmo. Deixem seu feedback aí embaixo e me falem o que vocês acharam do I.O. Se vocês assistiram de fato o filme, beleza? Enfim, galera, aqui foi o Lion. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Valeu.